Eu desmontei meu teclado Korg I4S, velhinho já, bem velhinho. Por quê? Porque o pedal de sustentação estava com mau contato. Aí eu fui descobrir que esse conector aqui, quer dizer, eu já sabia que ele estava com algum problema. E eu achava que era aqui dentro, teria que trocar o conector. Descobri que seria complicado fazer isso, achar para vender e tudo mais. Porém, agora olhando bem, eu percebi o seguinte. Não sei se dá para ver aqui, espero que dê, vamos ver. Olha só, um dos contatos aqui, a solda está frouxa, está vendo? Ele soltou. Esse aqui. Então eu vou ressoldar isso daí e acredito que isso vai resolver o problema. Depois eu conto para vocês se deu certo ou não. Pronto, foi facinho fazer essa solda. Apoiei aqui no próprio espaço que tinha aqui no teclado, apoiei a plaquinha, coloquei o soldador em cima ali, esquentei, encostei a solda e ficou bonitinho. Vamos ver se vai dar certo. Agora é a hora da verdade, vamos ver se liga e funciona. Ligou. Funciona. Olha, nem deu pau no Twitter ali. Aí sim, continua funcionando. Agora é a hora da verdade mesmo, vamos ver se o pedal está funcionando. Ah, moleque! Ah, moleque! Está funcionando, show de bola. Funcionou o concerto. É isso aí. É nóis que voa, bruxão. Obrigado por ter visto o vídeo. E aí E aí E aí